O governo federal vai repassar a ajuda emergencial à saúde do município do Rio de Janeiro. Vamos então até lá as informações com a repórter Alessandra Lago. Alessandra, bom dia para você. Olá Renata, bom dia. Então, a assinatura do acordo entre o ministro interino da saúde, João Gabardo, e o prefeito Marcelo Crivella está prevista para as 11h30 aqui desta manhã aqui no Palácio da Cidade. A ajuda financeira emergencial do governo federal é de 150 milhões de reais. Será usada para pagar parte dos salários atrasados dos servidores da saúde. Esse dinheiro se refere a uma dívida da União que o município do Rio cobrava na justiça por conta da municipalização de 23 hospitais federais entre os anos de 1994 e 2000. A prefeitura alegava que os repasses da União para a manutenção dessas unidades, cerca de 100 milhões de reais por mês, não sofreram nenhum reajuste ao longo de 14 anos e pediu uma compensação na justiça de 223 milhões de reais. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o pagamento, mas não no valor pretendido pela prefeitura. O dinheiro será liberado em duas parcelas, uma agora em dezembro e outra em janeiro. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro.